Música Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo ultramor Ninguém nos vê sem vibração Vamos, Zapa de Esquadrão Vamos, será jovem, setor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Ouve esta voz de seu alento Bahia, Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um, mais um Obrigado.